Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Anos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Amigos ouvintes, muita paz, estamos aqui dando início ao nosso estudo desta semana, Momentos com Joana, eu Maria de Fátima Miranda, junto com os amigos Eduardo Araújo e Carlos Alberto Ferreira, não é? Podem falar, meninos. Muita paz. Prazer estar aqui novamente, Maria de Fátima Miranda. É um laboratório vivo. Olha só, o estudo é do livro O Homem Integral, no capítulo primeiro ainda, conversando sobre solidão. E hoje nós vamos abordar o parágrafo onde ela nos chama atenção a respeito dos suicídios, né? Pedimos a Jesus que nos envolva e que você, aí na sua casa, no seu carro, no seu canto, através da sua participação mental, possa somar conosco. Joana nos diz, suicídios espetaculares, quedas escabrosas nos porões dos vícios e dos tóxicos, comprovam quanto eles são tristes e solitários. Ela está falando aqui em relação aos campeões de bilheteria nos shows, que nós já havíamos estudado a semana passada, não é? Quer dizer, aquela criatura que fica em destaque na mídia, dentro da sociedade e que é invejado por muitos, às vezes, né? Eles sabem que o amor com que o cercam traz apenas apelos de promoção pessoal dos mesmos que os envolvem e receiam os novos competidores que lhes ameaçam os tronos, impondo-lhes terríveis ansiedades e inseguranças que procuram esconder no álcool, nos estimulantes e nos derivativos que os mantêm sorridentes, quando gostariam de chorar, quão inatingidos, quantos se sentem fracos e humanos. Então, ela está falando dessa fragilidade humana, escondida no brilho do chamar atenção. Mas ela inicia o parágrafo fazendo a referência dos suicídios espetaculares, que quando acontecem, fica todo mundo perdido. Mas por quê? Então, estava tão bem, com tanto sucesso. O Carlos Alberto comentava no programa anterior sobre o ator, né? Acho que o de todos nós, porque nós não conseguimos imaginar como alguém que alcançou um patamar de respeito tão alto dentro da sociedade, pelo seu profissionalismo, pelas suas produções, pelas suas conquistas materiais, financeiras, o que explicar uma pessoa como esta recorrer ao suicídio num ato de extremo desespero, de uma solidão profunda, de um desencanto pela vida? Como alguém que parece ter tudo materialmente, pode querer desistir da vida? Ele exalava alegria, né? Muitas vezes são pessoas que, aqui pelo menos externamente, demonstram uma alegria muito grande. E ele era um ator que ele tinha isso com ele, a alegria, tanto é que ele fazia muita comédia. Ele levava muita alegria para todo mundo. Nós enviamos aqui, aproveitando, né? As nossas vibrações de paz ao nosso irmão, onde ele estiver, porque como o Carlos Alberto bem comenta, alguém que levou alegria, alguém que levou mensagens positivas e com certeza merece, né? A nossa prece, o nosso apoio espiritual nesse momento que ele está passando difícil, mas que com certeza a bondade divina vai permiti-lo recomeçar. Mas eu lembro perfeitamente, você tocou num assunto bem interessante. Nós não sabemos o que se passa pelos escaninhos da alma, de todos. E na realidade, e na realidade, você chegou a falar sobre as questões que muitas vezes já estão no nosso consciente, mas aquelas que estão no inconsciente e parece que vez por outra conseguem alcançar o nosso consciente, nós vamos ter alguns lampejos de momentos assim que nos entristecemos, sem saber até o porquê estamos tristes, porque certas vezes... Então, quando tu tocou, eu ia falando sobre a questão do ator também, com relação ao seu suicídio. A gente pode pensar assim, o que se passa nos escaninhos da alma, né? E que nós não conseguimos detectar. Talvez o trabalho psicológico, ele é importante por causa disso, porque a gente vai buscar esse caminho e ver por onde você pode trazer, né? Essas questões para o seu consciente e trabalhar isso aqui. Então... É, a princípio já fica uma reflexão. O outro não é diferente de nós. Tenha ele destaque social ou não, é um ser humano com fragilidades, com necessidades, não é? E que passa pelas tormentas que todo mundo passa. Então, é por isso que os espíritos dizem que a felicidade e esse estado permanente de harmonia psicológica, espiritual e física, não é coisa deste mundo. Os espíritos dizem, é nesse sentido que eles dizem que a felicidade não é deste mundo. A felicidade já passa a ser deste mundo para aqueles que, independente das condições materiais que esteja vivendo, tem a tranquilidade de uma união com Deus, de uma reflexão, que sabe ser ponderado, que vive cada dia de forma coerente com a meta para aquele dia, não é? Sem com isso se julgar melhor ou inferior aos outros. Então, é importante o ouvinte saber que todos nós, inclusive nós que compomos esse grupo, essa equipe que está dirigindo certos programas na rádio, nós somos seres humanos iguais a você. Acordamos, temos lutas, saímos de casa com preocupações, tentando nos educar para não ficarmos preocupados, usarmos justamente a ocupação naquilo que o tempo nos permite. Então, é por isso que o Evangelho nos convida ao autoconhecimento, para que nós possamos sair desse orgulho, desse egoísmo, mas também dessa condição de, ah, mas eu não sou capaz, eu não tenho valor, fulano é melhor do que eu. Não existe isso. Existem pessoas que já estão um pouco mais sóbrias nas suas escolhas, outras um pouco mais imaturas, mas todos com a mesma necessidade e desejo. Só um detalhe, Miranda, vale a pena a gente ler aqui com o nosso ouvinte, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a sua citação agora, a felicidade não é deste mundo. Vou ler só um pedacinho que mostra exatamente o que a Joana vem falando aqui para nós. É uma mensagem do, deixa eu ver aqui, quem assina essa mensagem, é François Nicolas Madeleine. Foi dado em Paris, 1863. O título é A felicidade não é deste mundo. E começa dizendo o seguinte, não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Agora prestem atenção nesta frase que ele vai trazer para a gente. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude, são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas estas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontra. Exatamente o que traz aqui Joana de Angeles e o Espírito coloca para a gente que nem mesmo a riqueza, o poder e a mais florida juventude com saúde são condições para a verdadeira felicidade. Carlos Alberto também comentava no programa anterior que felicidade é essa que nós estamos procurando. Talvez nós estejamos muito equivocados por termos como foco primordial de nossas vidas a busca da felicidade material, porque quando a conquistamos descobrimos que nós não estamos felizes. Jesus coloca, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e o que lhe for necessário de ser ar dado por acréscimo. Nós invertemos, nós buscamos primeiramente o sucesso material e colocamos que se sobrar tempo, nós vamos nos dedicar às questões da alma e aí normalmente isso não dá certo. Enquanto nós estávamos lendo, quando ela fala desse perfil, que está buscando sucesso no mundo como se ele fosse o top de linha de felicidade, ela fez uma referência porque eles receiam os novos competidores que eles ameaçam os tronos e aqui eu lembrei de Herodes. Fez uma leitura errada naquela situação toda e achou que Jesus viria para lhe tirar o poder temporal, né? E com isso ordenou que todas as crianças até dois anos fossem brutalizadas. Essa situação que nós estamos falando é aquela coisa grave lá de público, mas quem vive comprometido com o sucesso material, está sempre ansioso, com medo, tem no outro o seu competidor. É boa essa passagem, né? É porque Jesus estava sendo conhecido como o rei, né? E como o rei ia destronar ele. E ainda tem um detalhe, os macos queriam visitar o rei, que ainda era o bebezinho. Aí quando ele soube, né? Quem seria aquele mais tarde, ele já ficou receoso. É a visão da material, o reino material, né? E tem até aquela conversa de Jesus com o Pilato que é bem interessante, que ele fala o meu reino não é deste mundo e Pilato fica assim, que reino é esse que esse homem fala, né? Então ele disse assim, que verdade é essa? Quando Jesus até se cala porque não havia condição de explicar o que para ele, né? Com relação a isso. Mas sempre aquela visão material, a questão da felicidade, o ter sempre. Então eu estou equivocado com relação a alguma coisa que vai me trazer felicidade e que como uma criança que quer muito brinquedo, que uma semana depois aquele brinquedo está encostado e ela já querendo um outro, já está cansado. Então essa felicidade eu vejo assim, que é a felicidade material, né? Marcante vai dizer. Toda conquista de fora, né? Toda conquista de fora, porque fica uma insaciedade. Então chega uma hora que tão logo você alcança aquilo que você pleiteou, almejou, aquela insaciedade volta e você já quer outro objetivo e já descarta. Então isso acontece com coisas e com pessoas, porque você descarta o objeto já conquistado porque tem outro top de linha saindo e descarta pessoas porque não valoriza nelas o afeto. É aproveitar, né? Pra gente falar sobre essa questão importante aqui nesse parágrafo também, quando a Joana fala das fugas, ela fala da questão de que as pessoas procuram esconder no álcool, nos estimulantes e nos derivativos que os mantêm sorridentes quando gostariam de chorar. É muito comum uma conduta do ser humano, quando não sabe lidar com angústia, com ansiedade, com seus medos, ele buscar os processos de fuga. E esses processos de fuga são extremamente perigosos e danosos para a nossa saúde física, mental e espiritual. Eu me recordo, por exemplo, que quando eu era jovem, eu sou jovem ainda, né? Mas bem jovem, né? Eu tô ficando idoso, né? Tô com 42 anos. Olha, doutor Bezerra é visto na espiritualidade bastante jovem. Então tá bom. Garota. Mas enfim, quando eu tinha por volta de 18 anos, 17, 18 anos, eu era muito tímido, eu ainda sou tímido. As pessoas não acreditam nisso, mas eu sou tímido. Eu também, sabe? Eu acho que eles pensam que ser tímido é ter vergonha de falar, sabe? É uma confusão tremenda, porque eu sou tímida. E timidez tem a ver com orgulho. E como nós somos orgulhosos, então a timidez está na pauta. Nós temos o nosso companheiro que colabora aqui conosco na rádio, o Humberto Azarit, que ele faz parte de um grupo de tímidos. E ele é professor, é uma pessoa extremamente dinâmica, participa muito bem aqui dos nossos programas, mas a timidez é uma questão da alma, que a gente traz de muito tempo. E eu me recordo que eu tinha muita insegurança, sobretudo pra questão de namoro. Eu falava assim, gente, como é que eu vou conseguir falar com uma menina? Não vou conseguir. E aí, o perigo que o jovem entra, né? Eu vejo o perigo que ocorri. Eu descobri, né? Oferecido por adultos a bebida alcoólica, a cerveja, inocentemente, ela toma um copinho aí com a gente. E eu comecei a tomar aquele copinho. E eu percebi que quando eu estava sob o efeito do álcool, eu me sentia mais relaxado. Eu me sentia mais corajoso pra me aproximar, pra conseguir conversar, pelo menos, com uma menina. fato que eu não conseguia antes. Só que isso foi acontecendo o quê? Foi aumentando. Porque a gente percebe que aquilo nos traz um ganho secundário, eu estou bebendo, ou aquele que está se drogando, seja com uma maconha, com uma cocaína, ele percebe que ele fica mais audacioso, mais corajoso. E quando você vê, você se torna escravo. Graças a Deus, eu conheci a doutrina espírita a tempo. E quando eu comecei a estudar a doutrina, e ver o que os espíritos falavam sobre os riscos dessas fugas e desses mecanismos que a gente tenta encontrar pra lidar com as nossas dificuldades, com a timidez, com o nosso medo, com a nossa angústia, com a ansiedade, eu consegui interromper o uso da bebida alcoólica. Eu tenho certeza que eu tive muita ajuda espiritual, porque eu sequer me recordo como foi essa transição. Em que momento que eu falei, não vou mais colocar uma gota de álcool na minha boca? Talvez eu tivesse me tornado um alcoólatra, não por ter o alcoolismo numa questão física, mas por uma dependência emocional. Porque tem o alcoólatra que é no físico, aquele que é orgânico, o organismo traz essa tendência, e tem aquele que é alcoólatra por uma questão puramente emocional. Amigo ouvinte, você está ouvindo o programa Momentos com Joana, estudamos o homem integral na companhia de Eduardo Araújo, Carlos Alberto e Maria de Fátima Miranda. Dentro do que você estava falando, lembramos aquela música, envolvemos o compositor, meus heróis morreram de overdose, não é? E nos lembramos, nos lembramos que quando na juventude nos foi apresentado droga, eu tive a oportunidade de um socorro duplo. Primeiro, eu lembrei da minha mãe chorando e a lágrima caindo no prato de comidinha, o único que tinha para dividir comigo minha irmã na infância, não é? E eu pensei, não, a lágrima que ela chorou para me alimentar, eu não posso levar uma tristeza tamanha. E lembrei, aí não foi bem uma lembrança, foi uma chamada de atenção, quando veio aquela intuição, o ser humano não precisa desse tipo de droga, porque carrega consigo todos os recursos necessários para enfrentamentos sem a porta do vício. Nós ficamos refletindo porque, dentre aqueles que nos escutam, quantos devem padecer, não é? E libertar-se de qualquer dependência não é fácil. Qualquer tipo de vício, a dependência emocional, a dependência da droga de são, do álcool, dos vícios a nível de maledicência, da intriga, são desafiadores, mas nós temos um amigo que também é médico. Nos lembremos de Jesus. Quando nós fomos beber a nossa água diária, meditemos um pouquinho dentro da nossa limitação e peçamos a ele que deposite o recurso necessário, o remédio para que aquela água se transforme no elixir, no revigorante espiritual, que nos auxilie na reposição de energias, na reformulação das combinações químicas da nossa organização física, porque nós podemos, com a ajuda do Cristo, vencer a nós mesmos e superar toda essa demanda de vícios. Aproveitando, a gente recebe muitas mensagens dos nossos ouvintes em relação também à questão do cigarro, do tabaco. A luta, porque a pessoa só consegue se acalmar, só consegue lidar com a sua ansiedade, com a sua angústia, quando ela está fumando, quando ela está ali utilizando da nicotina. E isso gera um conflito muito grande, um sofrimento muito grande a esses irmãos, que eles sabem que de alguma forma estão se prejudicando muito na questão física. Os espíritos alertam que nós, muitas vezes, acabamos prejudicando o tempo de permanência no corpo físico, a gente acaba desencarnando antes do tempo previsto, devido a esses comportamentos que nós temos dos vícios. Um deles, que causa muitas mortes, é o tabaco, a questão da nicotina pelo cigarro. A Miranda, certo dia, no programa, deu uma dica de como a pessoa poderia fazer para ir se libertando, pouco a pouco, da dependência do cigarro, do tabaco. E eu lembro que em algum momento eu recebi uma mensagem de um ouvinte nosso, e eu até esqueci de falar com a Miranda, e me veio agora na mente essa mensagem, agradecendo a sugestão que ela vai repetir daqui a pouco, e que ele estava tentando, fazendo um esforço muito grande, para se libertar dessa dependência, que não é uma dependência necessariamente física somente, mas é uma dependência emocional. Ele só conseguia se sentir mais calmo se ele estivesse ali, utilizando do cigarro. E ele começou a tentar seguir as dicas que a Miranda deu, e estava conseguindo êxito. Eu me recordo também que minha mãe sempre fumou, durante mais de 30 anos. Eu, quando era um bebê no colo dela, ela muito cansada, ela deixou cair o cigarro da boca e esse cigarro me queimou. E nem assim ela parou de fumar. Mas ela foi parar de fumar um certo dia em que a Xuxa, apresentadora Xuxa, num programa, ela fez uma matéria especial, fez um pedido, tentou tocar as pessoas para a necessidade de largar o uso do cigarro. E a minha mãe ali conseguiu. O que os espíritos falam, né? O poder da vontade. Quando chega esse momento em que nós colocamos o poder da vontade, está lá no livro dos espíritos, questão 909, do esforço, a gente consegue. Mas para aqueles que têm que parar de forma gradual, a Miranda tem uma boa dica dentro do que a Joana está trazendo para a gente aqui. Não sei se é o mesmo ouvinte, mas cheguei a encontrá-lo num desses momentos aí da rádio. E ele veio nos falar, né? Que estava nesse exercício. Bom, o detalhe é o seguinte, é que a orientação que me foi dada foi que a cada carteira de cigarro que eu comprasse, eu retirasse um cigarro e desprezasse imediatamente, jogasse no lixo, né? E assim nós fizemos. A cada carteira, não fumávamos assim uma carteira por dia, levávamos uns dois, três dias, mas a cada carteira que nós compravamos, tirávamos um. Aí a próxima, dois. Chegou um momento que só tinha um cigarro na carteira, entendeu? E tal dia tinha que fazer uma determinada tarefa, quando eu fui procurar, a carteira estava vazia. Miranda, se você ficou até agora sem fumar, não é agora que você vai comprar. Mas junto a isso estava a oração, o desejo sincero, porque eu gostaria de um dia colaborar no passe, na casa espírita. Já tinha sido chamada atenção, porque quando me convidaram para o estudo do passe, aí eu ouvi alguém assim, né? Mas você vai dar passe, é? Então como é que fica? Se chegar alguém com efisema pulmonar, vai ser um trabalho duplo. Primeiro limpa você, depois limpa o outro, pronto. Depois dessa aí não teve jeito, né? Eu tive que me esforçar. Quer dizer, é uma coisa que tem que estar junto, não é Carlos? Não é só o exercício que a Miranda falou, mas também uma mudança de hábitos, porque o que leva ao vício é o processo de fuga, é o processo de compensação emocional. A pessoa cria uma bengala psicológica, então é necessário também uma mudança de postura diante da vida. É, eu tenho essa experiência também, tanto com cigarro quanto com a bebida, depois dois. Que graças a Deus há 40 anos eu não fumo e vai fazer 20 anos ou já passou 22 anos por aí que eu também não bebo. Então essa experiência é a seguinte, graças a nossa querida doutrina espírita, tu vai chegando à conclusão, por que que eu tenho que beber para ser mais alegre, para ser mais descontraído, já que eu tinha timidez também. Por que que eu tenho que fazer isso? Eu posso ser alegre, eu posso sorrir, né? Sem a bebida, entendeu? Posso ser eu mesmo, né? O companheiro inseparável, que é o cigarro daquelas horas mais solitárias. Então eu tenho aquele meu companheiro, mas aquele meu companheiro está me destruindo ao pouco. É um companheiro que ele me faz mal. É um companheiro fácil de consequência difícil. Então aí, Eduardo, vamos lá para aquilo que você falou, a vontade de querer. A vontade de querer. entender. Então aí que está o... Quando eu realmente assumi essa vontade que é um atributo nosso, então eu consegui, eu me afastei definitivamente daquilo que me tornava um viciado, um dependente, né? E foi assim. É, Leandrini, ele nos convida, né? Pensamento e vontade. Idealizamos e temos que colocar a nossa energia ao encontro daquilo que é o nosso ideal, é a nossa vontade. E a conscientização também, que é dentro do trabalho, né? Mediúnico, então eu fui me conscientizando que eu tinha que dar mais qualidade ao fluido que eu, né? Utilizava para que o outro pudesse ser aliviado, então me conscientizei que eu precisava qualificar mais isso. E aí não usei mais nenhum tipo de droga. Prontinho. Agradecemos a Jesus, ao ouvinte, o carinho, não é? As vibrações que nos alcançam, ao Eduardo Araújo, ao Carlos Alberto, ao Serginho e rogamos que tenhamos uma semana de paz, mas não é aquela paz de inércia, porque inércia não é tradução de paz, mas é aquele movimento permanente no autoconhecimento, na autossuperação e na certeza do amor de Deus. Muita paz a todos. Paz a Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Música Música